Boas chances de gol, Vitor Júnior, vem o Vitor, cobrança de escanteio, bateu direto, o Fabrício teve que voltar, faz grande defesa o goleiro do Boa. A situação das equipes do Nordeste nessa Série B, vem o Wesley, a chegada é boa, bateu pro gol, defendeu o Edson! Tonhão, grande chegada do Wesley, é o jogador que mais se movimenta da equipe do Boa no ataque, ele foi pra cima, colocou de um lado, pegou do outro pra cima do Tonhão e na hora de bater pro gol, teve mais uma grande intervenção do Edson, olha só como ele bateu cruzado, e o Edson aparecendo mais uma vez, sempre muito bem, o goleiro do ABC. Paulinho, aparece na marcação, Berguinho, aí o Tassiano que entrou no segundo tempo, bateu de longe, defendeu o Edson, aparece mais uma vez o goleiro do ABC, num chute de longe do Tassiano, olha só, que defesa espetacular do goleiro alvinegro. Por trás agora pra você curtir, o meia-bola vem e o Edson com a mão direita, sensacional, o goleiro do ABC, é escanteio pro Boa. Vitor Júnior, aí o Vitor, passa o Areis pela direita, a bola vai pra ele, Areis, vem cruzamento na área, Berguinho de cabeça, Matheus vai chegando! Aí a lamentação do Matheus, entrou bem no segundo tempo, mais um garoto do ABC, Marquinhos. É, e uma boa jogada do ABC, primeiro uma boa puxada de contra-ataque, depois essa bola cruzada pelo Areis, ajeita de cabeça o Berguinho. Aos 12, quase 13 minutos do segundo tempo, vem o ABC em cobrança de escanteio, a bola desviada, voltou, Berguinho vai bater pro gol, corta Radamés! Tem grande chance o Berguinho! É o ABC desperdiçando uma grande chance, olha só, por trás do gol, como o Berguinho tava em cima. E aí o Radamés, quando a bola chegava no Márcio Passos, fez o corte. Muito vadio. Aí o Matheus, encarou o Kaique, foi pra cima, bateu pro gol, ela vai pra fora! Sensacional, Matheus! Se lamento, Matheus! Olha como ele entra bonito, faz a finta com a perna direita, consciente, bateu do lado esquerdo, ele olhou antes de bater pro gol, sensacional! O ousado Matheus, que entrou nesse segundo tempo, no lugar do Jean Carlos. Com personalidade, principalmente, né? Tem sido a resposta que o Itamar tem procurado. Tenta chegar, lançamento na ponta direita, Tassiano bateu pro gol, ela passa à direita do Edson! Chegou bem a equipe do Boa! Olha só mais uma vez, a jogada, trabalhada, o toque pro gol, ela passa perto do gol do Edson! Edson! Diego! Grande chance desperdiçada, Vitor Lira! Tassiano que ia fazendo esse gol aí, entrou dando trabalho no segundo tempo, um dos artilheiros do Boa Esporte na Série B com seis gols. Fecin, foi pra cima, a jogada individual é bonita. Vai o Fecin, cruzamento na área, tem o Matheus por lá, bateu pro gol, defendeu o Fabrício! Outra grande defesa do Fabrício, aparecendo os goleiros no segundo tempo. E como você gosta de falar, Marquinhos, se o goleiro tá aparecendo é porque o jogo tá ficando bom. É verdade, e a caneta do Fecin ali entre os zagueiros foi recurso mesmo, jogador habilidoso, né? E o Matheus mais uma vez aparecendo como centroavante, né? Boa presença de área desse menino. Faz o lançamento para o Fecin, a chegada pela direita invadiu a área, Fecin bateu pro gol, defendeu o Fabrício! Fechou o ângulo, o Fabrício! Desperdiça mais uma chance a equipe do ABC. Essa vez com o Fecin, olha o Fecin, ele recebe a bola pela direita, o lance é legal, foi pra cima. Chegou cara a cara com o Fabrício que fechou o ângulo. E aí por trás do gol, como ele entra, um pouco desequilibrado, né? Pra bater. E o Fabrício fechou bem o ângulo. Fabinho, tocou pro Fecin, gira pra esquerda, bateu pro gol, ela vai pra fora! A bola desvia na zaga do boa no Kaique. E quase, quase surpreende o Fabrício que tava no lance, mas a bola desviada, olha só, por trás do gol. Como ele bateu, estavam ali o Kaique e o Douglas. Fez o toque, vai trabalhando, chegou o ABC, esse é o Fabinho, o cruzamento na área, vem o ABC, vai pintar o gol! Gol do ABC! Dalberto! E aí a comemoração do banco, a vibração, depois de 11 rodadas, o ABC tem uma grande chance de vencer na Arena das Dunas. No cruzamento que veio do Fabinho, ela passou por todo mundo e o Dalberto, conferindo para o fundo do gol. O Dalberto que chegou a sair da equipe, reclamando de salários atrasados, foi pra casa da mãe, que, segundo ele, estava sem condição nem de pagar o transporte pra treinar na equipe do ABC. E aí, dando a volta por cima, o abraço do Itamar!